Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Prata, e nesse vídeo vamos com mais um gameplay de Killer Instinct aqui no Xbox One. Bom, antes de começar um vídeo, eu gostaria de mandar um salve para o Paulo Silva. Ele comentou aqui no canal para eu mandar um salve para ele. Tá aí seu salve, Paulo Silva. Tamo junto, é nóis. Então é o seguinte pessoal, eu havia reclamado no vídeo passado que eu estava só jogando com o Spinal aqui no modo sobrevivência sombria. Eu jogava com ele. Então eu resolvi fazer algo diferente nesse vídeo. Ao invés de jogar com o meu Spinal, com a minha sombra do Spinal contra outros lutadores, eu vou fazer o contrário. Eu vou jogar com outros lutadores contra a minha sombra do Spinal. Então eu vou vir aqui em dados da sombra e vamos testar a minha sombra. E eu vou fazer uma luta com cada lutador aqui contra a minha sombra. Olha lá, eu personalizei minha sombra aí, deixa eu mostrar para vocês. Tem como personalizar, eu achei que não dava, mas tem. Eu tinha esquecido na verdade que tem essa opção de personalizar. Então a gente pode personalizar e trocar os acessórios dela aqui, colocar outro skin, usar a skin clássica ou a original, enfim. Vamos lá testar a sombra. Bem-vindo. Bem-vindo. O engraçado é que não tem aqueles 5 últimos personagens ali, lutadores, e não tem sombra. Nem dá para testar com eles e também não tem sombra deles. Não existe sombra desses personagens no jogo. Não sei porquê. Talvez isso venha acrescentar em uma próxima atualização do jogo, não sei. Vamos lá. Vamos primeiro com o Jago. Vamos testar minha sombra. Vamos lá. Alex Prata versus Alex Prata. Eu contra eu mesmo. Seja qual for o resultado, eu irei vencer. Isso que importa. Vamos cortar isso aqui. Vamos lá. Eu vou ganhar. Opa, dei um combo break agora. Hyper combo. Vamos ver se minha sombra está boa. Vamos ver se minha sombra está boa. Caralho. Caralho. Caralho, como é que eu fiz isso? Ah. Ah, eu usei um Shadow à toa. Foda-se. É, eu acho que eu preciso treinar mais. Não consigo ganhar nem de mim, quanto mais ganhar dos outros. Foda-se. 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 Corre de novo para tentar fazer melhor tempo e tal. Mas isso não existia em um jogo de luta. A não ser por placar de recorde. Tentar bater, melhorar o seu recorde em algum aspecto e tal. Agora é a primeira vez. Opa. Acho que Lens é o primeiro jogo que você pode jogar contra você mesmo, né? Ai, eu estou quase ganhando. Olha lá. Eu não vou deixar eu ganhar não. Espera aí. Olha lá, quem vai ganhar agora? Eu ou eu? Eu ganhei. Uhul. Foda que não dá para escolher o estágio, né? O estágio vai ser sempre no estágio do Spinal aqui. Vai, do Saber Wolf eu não ganho. Duvido que eu ganhe do Saber Wolf. Caralho. Não, não, não. Porra. Olha que combo longo que eu estou dando. Caralho. Ai. Porra, velho. Porra, velho. Ou eu sou muito ruim com o Saber Wolf ou eu sou muito bom com o Spyro. Eu não sei. Vai. Tomando, Alex. Opa. Caralho, eu estou desacostumei de jogar com o Spyro. Com o Saber Wolf. Com o Saber Wolf. Não. Ah, isso. Uia. Quase que eu dei um combo breaker. Bom dia, الطo da Boa. Aqui, Pipo é a Sandugon. Audi obliged. Então pelo Favoredge. Com o Saber Wolf. Ação perde. Sai para ele a seguida. Com o Saber Wolf. Não, não, dá o cumprimento. Ai, não, não, não. Caralho. Uia, uia. Será? Nossa, pensei que eu fosse tomar um... Um Ultra de mim mesmo, agora. Não tomei, não. Nossa, esse Gleisus assim me lembra a Dural do Virtua Fighter. No Virtua Fighter 3, né? Que ela é mais assim mesmo. Porque nos anteriores ela é tudo grafiquinha bem. Bixeira. Da hora que tá metal líquido mesmo. Não é só a cor, porque ali... Deveria só mudar a cor, né? Mas o Gleis ou não? Ou ele tá transparente ainda? Porque ele não tá transparente como ele é nas outras cores. Deixa eu me concentrar aqui que... Olha, ficou muito show esse Gleis, esse metal líquido, hein? Que da hora. Mudou a aparência, assim... Em termos de... Não só da cor. Porque ali você muda a cor do skin só, né? Mas mudou... Ou ele tá transparente ainda? Eu não tô... Eu que tô boiando. Sei lá. Peraí, eu tava vencendo, porra. E aí eu fui lá e fiz um combo. Peraí. Ó. Dá o sim agora? Ele é lento igual o Dalsim e dá um chute longe, ó. É igual... Dá o sim. Peraí, peraí. Acho que eu fiquei muito tempo jogando com o Spinal. Desacostumei de jogar com os outros lutadores. Mas... Opa. Eita. Caramba. Toma, toma... A não ser que eu vire, eu vou vencer. Opa. Eu não lembro... Como é que dá o Ultra dos... Do... Glacios. Peraí, eu vou dar uma olhada aqui. Pista de comandos. Como é que é o Ultra? Ah, é meio outra frente. Ah, e será que eu consigo dar o Ultra? Será que eu vou ganhar... Consegui dar o Ultra? Oh, 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 oh! Double Ultra! Ih, hi! Tomei um Double Ultra. Quer dizer, eu dei um Double Ultra. Ah, sei lá. Os dois. Olha lá, agora ele ficou transparente. Ótima vitória! Fute em frente! Pronto. Fute em frente! Fute em frente! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vem cá, toma uma machadada, vem? E aí? Vem cá, toma uma machadada, vem? Opa! Vai tomando, Alexandre, vai tomando! Ai! Porra! Acho que eu gastei uma sombra toa, hein? Ele tava quase perdendo a barra já. Que nhaca! Quer dizer, ele tava quase perdendo a barra, não. Eu estava quase perdendo a barra. Caralho, como eu sou bom! Ah, buguei! Peraí, eu vou passar daqui a pouco. Ai, ai! Para, tio! Ai, caralho! Nossa! Não! Ai, caralho! Não, não, não! Ah! Ih! Oi, aqui... Pessoal, eu juro que não é porque eu tô jogando contra mim que eu tô dando mole pra mim mesmo, não. Fute em frente! Ok, sadia! Peraí, peraí, peraí! Oxi! Calma! Ai, caramba! Toma, então! Ai... Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Lockout! Master! Isso! Falta pouco, falta pouco! Ai... Ai... Vai perdendo uma barrinha aí! Hihi... Pronto! Fute! Ó, tá 2x2, hein? Duas vitórias pra mim e duas vitórias pra mim também. Empatei. Não, não. Droga. Não, fiz errado. Ai. Uia. Combo Breaker. Alain. Ai, eu quero dar um Ultra em mim. Dá o Ultra da Sadira. Não, não. Ai. Outra? Não, não foi. Já acabou? Já. Fight on. Target spot. Beleza. Fight. Lockdown. Fim. Fim. Lockdown. Ai, Sadira. Dá um coro nessa sombrinha aí, vai. Fim. 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 Eu me apavoro quando eu começo a receber combo e aperto logo os botões e acabo errando o combo break. Aí fica com o X lá e é ruim. Tem que ficar mais calmo na hora que eu recebo um combo pra... Poder dar o combo break lá. Minha sombra já prendeu. Ai. Orra. Uma da gatinhos. Vai, gatinho. Orra, gatinho. Pera aí, mano. Orra. Para. Já venceu. Já. Pra que continuar? Quarenta e sete por cento de dano. Caramba. Prontos. Fim. Vai, gatinho. Ai, acabou minha... Nem usei meu instinto, mano. Eu morri bem na hora que eu ia usar o instinto. Pera aí. Ai. É isso. Toma. Toma. Mano, eu vou perder. Quer dizer, eu vou ganhar. Sei lá. Caralho. Para. Ai, ele derrubou o teu... Ah, ganhei. Mais um pontinho pra minha sombra. É lá, hein. Spino contra Spino agora. Droga. Isso. Quem será que vai ganhar? Eu ou eu? O Spino ou o Spino? Ai. Puts, buguei agora. Eu dei o combo e eu achei que eu tava apanhando o combo. Mas na verdade eu sei que tava dando, mas... É, também. Eu tava dando e apanhando. Sei lá. Caralho. Chupa. Vai tomando uma barrinha aí. Vai, seu trouxa. 43% de dano. Uhul. Toma. Porra. Olha lá, hein. Bobeia, faço até o Double Ultra. Agora. Ó. Ih. Ah, não deu pra dar o Double Ultra, não. Ele voou ali, caralho. Não era pra ele ter voado ali. Era pra ele ter continuado recebendo o combo, pô. Não era pra ele ter me dado. Não era pra ele ter voado. Mas na verdade eu tô encerrando. Não era pra ele ter voado. Mas na verdade eu não vou fazer uma arma. Não era pra ele ter voado. Está com um combo. Então, não é pra ele ter voado. Que droga! Chupa! Caramba, caramba! Perdi uma barra, que droga! Ai, caramba! Porra! Deixa eu dar um Kamehameha aqui Só assim mesmo, pra eu me parar Ai, não! Vem, então! Ai, que droga! Toma sombrinha! Toma! Não, não! Toma sombrinha! Combinado! Toma sombrinha! Toma sombrinha! Combo brutal! Pronto! Fui! Tanto que eu não nível bem baixo com ele, mas... Ele é bom, ele é um bom lutador! Pronto! Fui! Lockdown! Solta! Lockdown! Vamos! Toma! Ai! Toma! Dinger! Dinger! Piper Thompson! Ganha! Ah, não... Ganhei! Hihi! Fight on! Cuidado! Você pode ser cortado! Você pode ser cortado! Fute! Fute! Lockdown! Caralho! Calma! Eu sou uma dozena defesa! Que isso? Porra! Combo! Triple combo! Assim! Assim! Ela fala assim! Lockdown! Porra! Porra! Extreme combo! Combo! Hyper combo! Combo! Você não tava ganhando? Esqueletinho! O que aconteceu? Assim! Ai! Nossa! Combo! Pronto! Fute! Fute! Colto! Assim! Oh! Combo! prontos! Combo! 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 Combo break, ele deu counter break. Ixi. Assim, ó. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tá doendo, para. Droga. Quer dizer, eu venci. Então, tanto faz. Agora, eu venci. Pronto. Pronto. Reptile. Reptile. Volte a combinação. Lá. Aquele dia que eu tava jogando no modo de sombrio e sombria. Porque ficava... Cara, para, mano. Oh, ra. Oxi. Olha lá. Só ficar fazendo assim, ó. Olha lá, eu perco. Ah, eu não consigo. Vem, vem. Caramba. Como é que eu pensei nisso? Olha. Vamos fazer assim. Ui, eu per... Nossa. Eu acho que eu sou melhor do que eu mesmo. Peraí. Caramba. Parar com essa palhaçada. Vamos dar combo, vai. Vai. Nossa, não tirei uma barra dele ainda. Quer dizer, de mim. Olha, caramba, véi. Ah. Sério, mesmo. Uia, mano. Nossa. Eu sou o Aralto de Gargoyle. Ai, ai. Ai, ai. Não vai, eu sou o Aralto de Gargoyle. Ai, não. Toma. Ai, sua caveirinha templária. Gargoyle. Tô. O Aralto de Gargoyles. Eu sou o Aralto de Gargoyle. Caramba. Toma. Nossa, vou perder Quer dizer, vou ganhar Será que eu consigo virar ainda? Muito pouco provável, mas vou tentar Vai chupando Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, não, não Ih, perdi Quer dizer, ganhei Os dois Bom, é isso aí, pessoal Minha sombra ganhou sete Vezes perdeu só cinco Então ela está aprovada, né? Creio que sim Bom, ficando por aqui com esse vídeo Se você gostou, deixa o seu like Comenta aqui embaixo também Se gostou ainda não é inscrito Se inscreva no canal Tudo de bom e Até mais Fui